Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, estamos ao vivo. Olá, boa noite. Subi aqui um pouco. Boa noite, Sida. Boa noite, Olinda. Boa noite, Maria Eduarda, Ribeiro. Coloca de onde vocês são, pessoal. Luciana, de São Paulo, boa noite. Boa noite, Antônia, de Colatina e Espírito Santo. De onde saiu nossa primeira costureira de elite, do Espírito Santo. Boa noite, Annelise. Boa noite, Márcia, Regina, Josi, Maria Aparecida, Núbia. Boa noite, Aparecida Carvalho, Lídia, de Cavalcante, de Recife. Boa noite, Marcolina, Maria Helena, do Rio de Janeiro. Boa noite, Carme Jesus, de Sorocaba. Boa noite a todos vocês que estão entrando para fazer parte desta noite maravilhosa com a gente. E hoje estamos com a nossa quarta aluna aqui, que vai falar um pouco sobre a trajetória dela comigo. E aí, Elisabeth, se apresenta para a gente aí, falando de onde você é. Parece baiana. Eu sou a Elisabeth, moro em Maceió, resíduo em Maceió, nasci aqui, sou Alagoana mesmo. Hoje está com 41 graus de temperatura, chuva não aparece aqui, passa longe. Meu Deus. A cidade está lotada de turismo, mas está tudo bem, graças a Deus. 41 graus. 41. Praia é perto? Eu tenho piscina, né? Tem piscina, mas praia não tem. Praia é perto. É. A praia é perto. A praia é perto. É. Ah, tá. Eu estou perguntando porque... Para saber o seu nível de venda de moda praia. Ah, é muito, são muitos, porque, assim, eu ainda não fiz a moda praia, Céu. Eu ainda não fiz, mas quando fizer, são muitos. Aqui o que mais tem é turista e muita gente que pede. Eu tenho um ano no meu zap que já pedi umas três vezes pra mim fazer o vídeo de moda pra ela vender. Que bacana. Depois, assim que você puder, você faz, porque eu acredito que talvez o seu público até alvo maior seja, né? Eles do praia, e não é difícil de fazer, né? Esses praia que está dentro da FCB, eu fiz questão de fazê-los todos sem precisar de aparelhagem. Ah, tem empresa de aparelho? Não, não precisa. Todos feitos sem precisar de aparelho na máquina, pra poder facilitar. Porque se a gente já trabalha com lingerie, né? E a gente for ficar usando outros aparelhos pra fazer moda praia, né? Também aí eu pensei, vou fazer essas modelagens todas com modelagens autênticas, modelagens que estão usando muito no momento, bem procuradas, mas que não necessitam de aparelhos pra fazer nada. Não precisa de aparelho. Todos, todas sem, todas as modelagens não precisa de aparelho. É, Selma, porque aqui em Maceió, eu ia, quando eu, quando eu tentei assim, quando eu entrei, eu digo, eu vou começar com a moda praia. Mas aí, aqui, Selma, é muito difícil você achar as coisas. Ah, entendi. É muito difícil você pegar a sua lista de material e sair pra procurar. Numa loja, aí uma diz assim, ó, esse eu acho que ainda tem, mas esse não tem. Ó, isso aqui tem, mas esse não tem. Aí você vai andando, vai andando. Quando você cansa, lembra, você não compra. Você vai comprar uma coisa num canto, daqui a meio-dia você vai comprar num canto, depois você vai... Aí cansa, sabe? Aí cansa. Eu não sei. Aí eu digo, não vou começar assim. Não vou começar assim. E eu sou, e eu sou daquela aluna que eu vi você falando, que é aluna tartaruga, né? Vai devagarinho, mas chega, chega onde tem que chegar, né? Chega no foco. Então, quando você põe a lista, você vai, vai devagarinho. Eu comecei assim, né? Certo. Eu vi, como é que se diz, você numa live convidando as pessoas pra participar de um curso gratuito. E eu achei aquilo muito interessante. Eu tinha saído de um curso de costureira a nível nacional, tem um certificado, mas que não me ajudou muito. Porque desde nove anos que é o que eu costuro, que aprendi com a minha mãe, né? Desde nove anos. Então, o curso que deu, que foi de costureira, na realidade não chegou a me elevar. Eu não achei que me elevou. Entendi. Eu aprendi algumas coisas, né? Alguma coisa que eu não sabia. Mas, em relação a truques que a gente faz na realidade e na costura. Mas, assim, em molde, né? Não aumentou, não agregou nada. Não agregou nada. Tudo coisa que você já tinha conhecimento, já sabia? Nada que te fez crescer? Nada. Nada que me fizesse crescer. Eu continuei fazendo ajuste, eu continuei costurando, indo pra hospital, né? Que eu era funcionária pública, aí me chamavam, eu ia fazer lápis o cirúrgico, fazer uma coisa, a outra. E continuava tudo, Saminha, do mesmo jeito. Entendeu? Olha só. Continuava tudo do mesmo jeito. Não era uma coisa que agregava a mim. Era de tecido plano? Era de modinha, tecido plano, Elisabeth, o curso? Era tecido plano, tecido plano. Mas, eu senti que não agregava. Aí, quando eu olho para o certificado, eu falo assim, uma coisa tão cara, porque foi caro para fazer. Presencial? É federal o curso, né? Eu acho que você já sabe de onde eu estou falando, que é federal a empresa, né? E eu fiz nela, que eu já fiz vários cursos lá, menos de costureira. Quando saio de costureira, eu me apeio. Mas aí, depois eu caí na real. Digo, não, o meu certificado não vai me elevar a nada. Porque é fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Eu já sabia. Eu vi você com questão de uma semana depois que eu tinha passado por isso. Mas, eu fiquei lhe vendo, olhei, entrei na mesma hora. Eu não pensei em nada, eu entrei. Era um curso gratuito, eu entrei. E comecei a ver você fazendo. Aí, você foi fazer o próprio, né? Quando você foi fazer o próprio, eu disse, eu vou acompanhar ela. E eu tinha umas malhas aí, uns pedaços de malíquia, fui acompanhar. Ô, minha filha, eu mostrei o Samuel, saiu uma derrota. Mas o Samuel disse que foi bom. A peça piloto, né? Eu achei muito firme. O Samuel disse que não saiu tão mal. Aí, eu vou até lhe mostrar, o Samuel. Mostra. Ó. Isso aqui é o meu próprio piloto. Foi só a primeira. Não ficou tão ruim, não. Ficou ruim, não. Eu vi. Aí, quando eu vi, eu disse, meu Deus, ficou tão feio que eu não vou nem botar a alça. Aí, peguei no bote e disse, mas eu digo, mas eu tenho que guardar porque é piloto, né? E guardei porque é piloto. Depois disso, eu já fiz piano pra mim, pras minhas filhas. Fiz esse mesmo cópia pra minha neta, né? E ficou tudo bonito, tudo bem. Aí, eu fiquei parando, parando. Mas você, eu lhe chamava de professora insistente, entendeu? Eu dizia, essa professora é tão insistente. Às vezes, você tá quieta num canto. Quando você botar na larga, ela tá. Gente, cadê que vocês não postam nada? Gente, faça. Essa professora é insistente. Mas, hoje, eu digo que não era insistência, era uma persistência. Porque você queria que a gente persistisse pra poder chegar no final, né? Aí, eu dizia, realmente, quando você tá na faculdade, você passa por tudo isso. O professor me cobra. E você não tem o que fazer, não é? Um TCC que a gente vai ter que apresentar na bancada. Aí, eu digo, não, ela tem razão. Aí, eu comecei a observar. Aí, um dia, eu desanimada, desanimada, aí eu abri. Aí, você tava com um áudio pra mim, me perguntando como eu estava. Aí, eu disse... Eu sem entrar na minha sala, eu falei assim pra você. Selma, eu tô assim, eu faço, eu olho. Aí, você disse, não, você faz o seguinte, vá fazer, que você vai aprender. Aí, eu disse, eu vou fazer, fazer como? Olhando, eu nunca traí. Aí, quando foi em outro dia, Deus me deu a resposta. Você, na live, falou assim, Olhe, gente, quem não tem o dinheiro de fazer, de comprar tudo, pode começar a fazer cuecas, que dá dinheiro. Aí, eu vi, eu digo, realmente, cueca dá dinheiro. E aqui, eu não tenho como comprar essa lista de material, que aqui, talvez, não tem. Já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer cuecas. Aí, comecei. A primeirinha que eu fiz ficou linda. Ficou linda. Aí, foi ficando bonito. Aí, eu fui fazendo, fazendo, fazendo. Aí, a caseira lá da minha casa falou assim, Ô, dona Elisabetta, senhora, traga que eu vim. Aí, já ficou certo, pra vender. Aí, quando eu cheguei, a minha netinha, Ô, vó, faça pra mim as minhas netas, que são de faculdade, que trabalham, tudo. Aí, eu fazendo, né? E botando. Então, eu comecei a entender que ia dar certo. Comecei a guardar pra ajeitar aí o quarto. Esse quarto meu, quando eu obtei meu ateliê, é irreversível. Aí, quando eu coloquei, eu vi que tava com dinheiro, eu comprei uma máquina zero, uma industrial. Olha. Já comecei a me animar, porque é industrial. Aí, depois, o meu técnico falou pra mim, Olha, dona Beto, tem uma moça que quer vender uma galoneira industrial, é uma industrial semi-nova. Compre que a senhora não vai se arrepender. É síndia. Aí, eu dei o dinheiro a ele e lhe trouxe. Olha. Aí, depois de uma loja, eu comprei a pré-spotadeira. Parei um pouquinho, né, Travete? Eu tô com todas, menos a Travete. Olha, quase todas. É. A Travete é cara, né? Eu falei, não. A Travete vai ser quando eu estiver fazendo tudo. Aí, comprei tudo. Chegou agora. E sempre eu guardando dinheiro pra fazer isso, investindo nisso, entendeu? Investindo nisso. Comprando, investindo, investindo. Quando foi agora, aí eu disse, chegou a hora de eu arrumar o... Eu não sabia nem que eu ia participar do papo, senão eu tinha guardado pelo menos umas três. Mas aí eu entreguei, porque eu ia cobrir as máquinas, porque o meu ninho ia começar a pintar, né? Aí eu digo, não. Eu entreguei tudo, aí fechei pra poder começar. Quando eu pensei que o meu filho chegou e falou, mãe, eu vou te dar um lustre. Eu digo, ai, que coisa linda. Quando foi hoje à tarde, ele chegou, mãe, olha um notebook pra senhora. Eu digo, ai, que coisa linda. Vai deixando dormir. Vai pra tudo aí. Aí ele falou, mas sexta-feira, tarde, depois que eu vim na nutricionista, eu vou vir pra gente terminar o seu ateliê. Segunda-feira. Segunda-feira eu tava pronto pra senhora arrumar. Eu fui, comprei na Sonata Renda. O restinho que ficou foi a conta de eu comprar o kit completo de material na Sonata. Olha, sobrou um restinho bom, hein? Foi. Comprei com a Alia. E a Alia falou pra mim hoje que amanhã tava chegando. Só, Elisabeth, o seu material amanhã chega. Eu digo, pronto, é quando eu vou fazer a live. É amanhã. Aí, quando foi hoje, o Guilherme liga pra mim que a bolsa não pôde, né? E eu tinha que ficar. Ah, forve a troca, né? É, forve a troca. Eu disse, fico. Pronto, aí eu digo, pronto, eu fico. Aí fiquei hoje, mas eu já comprei. E a Alia disse que amanhã chega. Então, quando chegar pra semana, eu vou botar o pé na máquina. E vou fazer tudo. Vou fazer praia. Vou fazer... Lá no Rio de Janeiro, vou fazer tudo. Aí sim, aí eu vou abrir o meu Instagram direitinho, que a minha neta fez logo dois. E até agora não postei nada. Porque ela sigla assim, vai eu abrir, olha. Com esse nome. Vou adivinhar pra com isso. Aí eu vou ajeitar no Instagram. E vou começar a postar. E você vai ver todas as minhas peças. Ah, que legal. Que legal. Eu tava te perguntando praia e eu lembrei que na prévia lá do Guilherme, tava escrito lá que você se tornou costureira bem-sucedida só nas cuecas, né? Aí eu falei, olha só, que interessante, né? Você falando e foram poucas vezes que eu falei muito sobre... Poucas vezes que eu falei muito sobre cueca. Eu tô sempre falando sobre cueca. Mas eu lembro... Não, você falou poucas vezes. Pouquíssimas. Exatamente. Porque assim, quando eu comecei, eu também me fechei pra fazer cueca. Que minha irmã vendia muito pra outras pessoas. Cueca, revendia. Ela falava, faz cueca que eu vou pegar de você. E nessa época, eu acabei não fazendo. Porque eu tava fazendo muita lingerie e vendendo. E tipo assim, quando a gente tem um público-alvo naquilo, a gente quer fazer mais aquilo. Então eu me fechei pras cuecas. E depois eu fiquei pensando, gente, até hoje ela vende cuecas. Eu pensei, ela teria vendido muitas cuecas pra mim. Então assim, todo aquele aprendizado que eu tive, eu passo pras alunas. Presta atenção. De repente, seu público-alvo é cueca. É fácil de fazer. Rapidinho você faz várias cuecas. E o público de cueca é um público maravilhoso de vender. Que não enche o saco, não reclama. É verdade. Não faz muita escolha. Tipo assim, não experimenta. Já era, pegou e levou. E aí, ele só encomenda. É prático, porque o público é o homem. E ele geralmente, hoje em dia, os homens são mais vaidosos. Os homens gostam de coisa bonita, de coisa boa. Eles escolhem, eles pegam assim. Eles sabem que é bom. Compra. E a gente vai entregando. E as pessoas que têm tendência mesmo a vender, vendem maravilhosamente bem. Eles só escolhem muitas cores, né, Elisabete? Ah, eu quero tal cor, tal cor. Na hora que você faz, eles levam dobrada. Não tem essa de ficar olhando igual mulher. E você faz estampada, Selma. Você faz lisa, você faz com a estampa, de todo jeito, de lista. Você faz de todo jeito e é muito fácil. A pessoa que... Não, eu só tenho a máquina, não. Comece nessa máquina a fazer cueca. Vai fazer? Faça e depois você me liga. Porque com pouco tempo você compra tudo. Compra. Eu comprei. Eu comprei e estou... Olha, eu mandei fazer persiana. Da cueca. É, com o dinheiro da cueca. Mandei fazer persiana. Comprei cortina nova para o vestiário. Mandei fazer um espelho de um metro e pouco, todo decorado, bem bonito, para botar dentro. Eu vou arrumar o meu... Eu só não vou botar tapete vermelho, viu? Mas o resto tudo vai ter. Olha só. Que bacana. E o restante ainda deu para comprar a lista completa de materiais. Que bacana. Que bacana. Olha só. Que maravilha. Um bom sinal, não é? Sinal de crescimento. Você ter comprado. Então, você antes fazia com que máquina no começo? Eu tinha uma overlock, uma chinesinha, e tinha duas cinges da doméstica. Zigue-zague. Zigue-zague. Só essas aí. Mas depois... Deu assim, eu digo, não. Está entrando o dinheiro, eu vou fazer alguma coisa. Aí comecei para crescer. Eu digo, não, eu vou fazer, porque eu comprando tudo, eu faço tudo. Né, Selma? Aí, resultado. Eu, aqui perto, eu tenho uma cabeleireira, e ela, antes de ontem, ela falou para mim, Beth, você está fazendo calcinha fio dental? Eu disse, ainda não, mas vou começar. Ela falou, faça, porque eu estou louca que as minhas estão se acabando. Olha só. Que maravilha. É desse jeito. Os clientes ficam fiéis com a gente, né? Não é verdade, hein? Elas voltam mesmo. E ela comprou a cueca para o esposo, né? Agora quer calcinha fio dental para ela. Olha só. Que maravilha. E dependendo do tecido aí, que você estiver usando para cueca, dependendo do tecido, dá até para você usar, né? Para fazer esses fiozinhos dentais. Porque esses fiozinhos, a gente trabalha muito usando qualquer tecido, né? Tule, liganete. A gente usa qualquer tecido nessas calcinhas fio, que é aquelas que eu falo que a gente faz até com retalhos, né? É verdade. É verdade. A gente aproveita muito, né? Aproveita muito. Para você comprar dois, dois metros e meio de um tecido para fazer um vestido. E quando você diz cem reais, a pessoa... Ah, mulher, dá para lhe dar cinquenta e depois cinquenta. É terrível isso. Aí chega a dar aquele desânimo em você. Aí eu digo, não, a solução aqui é eu soltar em toda carreira esse negócio que eu não venho para... E calça jeans, eu vou soltar isso aqui e vou tentar fazer isso. Vou tentar entrar, fazer essas coisas. Mas eu ando bem devagar, né? Fiquei naquela moleza, até que você falou, depois você falou de novo. Depois você mesmo me deu a ideia. Você falou e eu peguei a ideia. E eu disse, não, realmente essa ideia de cueca é muito boa. Aí fui e comprei a sua ideia e deu certo. E está dando certo. Vai dar mais ainda. Eu não sei se eu chego ao VIP com uma gracinha, né? Não tenho bem certeza se eu fico. Mas eu vou tentar. Se não ficar, mas eu já estou como bem-sucedida. Porque realmente eu me considero e sei que sou. Graças a Deus. Ah, que ótimo. Que ótimo. Eu não entendi o que você falou. Você falou, não sabe se chega no VIP com? Não, com uma gracinha. A graça. Ah, entendi. É, a gracinha foi o maior barato. Porque eu assisti a aula toda, ela foi maravilhosa, né? A gracinha é um barato. Então, assim, eu não sei se chego lá rápido. Mas um dia eu chego. Eu vou trabalhar para isso, né? Cada uma chega no seu tempo, né? Cada uma que chega no seu tempo. Cada um é tempo para tudo embaixo da terra, na terra. É verdade, é verdade. E eu percebi. É, eu percebi que você priorizou agora no momento adquirir as máquinas, organizar seu espaço, né? Então, talvez ela esteja, não tenha talvez um espaço ainda como você já tem. Então, assim, de pessoa para pessoa, né? E cada uma é do seu jeito. E aí, agora, com o seu espaço organizado, suas máquinas, a coisa vai fluir, né? Vai fluir, com certeza. E outra coisa, eu tenho amigas, né? Amigas, assim, de uma classe mais, uma classe melhor. E vem aqui, aí chega aqui, Beto, você só faz cueca. Eu pensei que você fazia sutiã, eu não estou fazendo ainda aqui, mas você acha que não encontra os materiais, eu vou comprar. Mas aquilo ali, eu esperando juntar dinheiro para poder começar a mexer, entendeu? Para poder começar a fazer. Porque se eu não juntasse também dos meus salários, eu não podia tirar para comprar. Eu digo, não, eu vou comprar isso aqui, que é menos. Mas, para fazer tudo, ele vai me dar o dinheiro. E, realmente, a própria postura de cueca foi quem me deu o dinheiro. Não foi ninguém. Olha só, que bacana. Eu não posso tirar que você sabe quando a pessoa recebe três, quatro salários. Não dá para nada hoje. Não dá, não dá mesmo. É verdade, é verdade. A gente, quanto mais tem também, quanto mais a gente ganha, mais a gente quer fazer coisas diferentes, né? Justamente. A gente quer estar melhor, claro. Você está ganhando bem, está querendo ficar melhor mesmo, né? Justamente. A gente tem o quê? Tem que fazer dessa forma. Se o negócio é para agregar ao que a gente tem e ganhar mais, a gente tem que correr atrás. É verdade. A gente tem que ir atrás. Então, foi o que aconteceu. Quando eu vi a sua dica de falar, se você não está tendo condições, porque eu não estava. Primeiro, eu não queria mexer no meu dinheiro, que eu tenho obrigações. E, segundo, aqui, Marcel, você não acha aquela lista? Encanto nenhum. Você vai achar dois, três, material, o resto não acha mais. Aí eu digo, não, eu vou começar pequeno e vou juntar dinheiro. Eu não juntei assim. Ah, Selma, eu acho que tem na faixa de uns oito meses, nove meses, que eu juntei, que eu comecei realmente a trabalhar. Porque eu não estava trabalhando. Depois que eu comprei tudo, aí eu digo, agora eu vou começar. Mas aí eu parei, fiquei esperando um pouquinho. Depois eu digo, não, é agora. Aí comecei, comprei, comecei a fazer mesmo de novo. Ah, que bacana. Fui comprando as outras que eu não tinha, fui fazendo. E deu certo. Que bacana. Oi? Então, tem quanto tempo que você está fazendo e vendendo bem as cuecas? Tem uns oito meses que você falou? De oito para nove meses. De oito para nove meses. Deu bem, bem. E outra coisa. Bom retorno. É, o retorno é bom. É grande. Porque se você colocar pessoas para vender, são coisas que você compra hoje, daqui a um mês, dois meses, você compra de novo, você fica comprando. E você sempre está... E tem que comprar. Porque é peça íntima que a gente é obrigado a vestir. É verdade. É verdade. Não para de vender. de jeito nenhum. Não para. É verdade. E você já tem vendedora? Vendedora. Tem. Tem, né? Tem quatro. É. Olha, que maravilha. Tem quatro. Que maravilha. Até a minha parceira se ofereceu. Eu nem chamei e ela quis se oferecer. Olha, que bacana. Que bacana. O pessoal, eles começam a gostar, né? Começam a gostar do que a gente faz e já começam a pedir para vender, né? E assim vai. Muita gente fica, como que vai ser para arrumar essa coleira? Calma, começa. Começa a fazer que as coisas vão acontecendo. Vai fluindo, sabe? Vai fluindo. Vai fluindo, Sérgio. Eu, quando eu comecei, eu falei assim, eu não tenho uma louca. Aí eu fiquei preocupada. Mas aí eu falei com a Adriana, Adriana Matos. Aí a Adriana fez a minha louca. Aí eu mandei ela fazer mil etiquetas. Ela fez. Muito bonita. Achei muito chique. Aí eu comprei a Adriana. A Adriana mandou para mim. Já estou com as etiquetas aqui, com as mil etiquetas, graças a Deus. Tudo certinho, tudo bonitinho. A Adriana fez, porque ela também é uma pessoa maravilhosa, Adriana, né? Pessoa chique. Aí ela fez para mim. Eu consegui o telefone dela, ela fez para mim. E eu já estou com as etiquetas, com tudo. Aí já fui botando nas coisas que eu já fui fazendo. Simplesmente maravilhoso. Para mim, para mim foi assim, foi como um céu que abriu. Entendeu? Que legal. Para que eu deixasse de me escravizar para os outros. Porque ali era escravidão. Porque não que eu ficasse a vida toda numa máquina. Eu não fico a vida toda numa máquina. Porque a minha vida particular também me dá... Eu tenho muita coisa a fazer. Porque amanhece o dia, lógico, a gente tem que caminhar, né? Caminha-se e me amora. Vem para casa, nada a 200 metros, 100 metros. Toma banho, aí você vai fazer as suas coisas. 11 horas, 11 e meia, a hora que você chega no ateliê, quando você sai, 6 horas, 17 horas, mas você tem feito muita coisa. Porque no dia, uma noite antes, você deixa acordado. É assim que eu vou fazer. Ah, que bacana. Oi? Que bacana. Uma rotina bem bacana mesmo. Não é verdade? Porque poucos os dias, 5 e meia, eu me acordo. Depois que tomo banho, me arrumo. 6 horas eu saio. 6 e meia eu chego. Visto maior, piscina, nado, cerveja. Hoje eu nadei mais de 200, mas ontem eu nadei 120 metros. Hoje eu nadei bem mais de 200. E vou nado, e vou andar. Porque se não, a gente vai se definhando, né? E tem uma coisa para você fazer, que sabe que aquilo ali na sua casa, dentro da sua casa, que ninguém vai entrar para lhe roubar, em nome de Jesus. Ninguém vai fazer mal a você, você está dentro da sua casa, você não tem chefe, você não tem diretor, você não tem hora, a hora que faz é você. Selma, eu nunca vi coisa melhor. Olha que eu fui do Estado, eu trabalhei 42 anos como parteira. Não vou dizer que eu não gostava da minha profissão, porque a minha profissão era abençoada, e eu era parteira. A minha vida inteira fui parteira. Parteira? É. Sério? É, eu era parteira. Aí, quando me aposentei, me aposentei como parteira, eu digo, eu não vou parar, né? Eu estou aposentada, eu saí aposentada, eu digo, não, mas eu não vou parar. E, de repente, assim, fui fazer esse curso, que eu disse a você que não agreguei muita coisa para mim, e, em seguida, você apareceu na minha vida. Olha só. Eu acredito, Selma, que da forma que Deus lhe fez, a gente já sabe que quando ele faz um, ele não faz outro igual, né? A gente já sabe disso, nós somos únicos, né? No mundo. Mas eu acredito, assim, que da forma que ele fez você fora, ele lhe fez por dentro. Porque você é paciente, você é maravilhosa, e você é uma pessoa que dá, faz a gente se levantar. Porque quando eu estava querendo desistir, eu não vou fazer isso, não. Aí, de repente, eu ligava, me dava uma coisa, eu botava em você, aí você estava. Olha, gente, é assim, 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 minha gente, vocês postem. Aí eu olhava, havia aquelas coisas que a menina posta, eu não vou postar, é nada. Aí eu vou fazer, não. Olha, Selma, tem dois anos, mais de dois anos que eu lhe conheço, eu entrei no Modos Clube. Depois do Modos Clube, eu entrei na FCB. Olha. Para você ter uma ideia, foi, para você ter uma ideia de quanto precisei de perseverança do meu lado. Olha só. Então, vai fazer dois anos, tem oito meses que você ganha dinheiro com a costura. Você já tinha entrado, já tinha o nosso curso, e ainda precisou do incentivo para você começar. Precisei. Precisei. Olha só. Quanto é importante, né? Quanto é importante eu estar todos os dias fazendo live, insistindo, insistindo, faz, faz. É isso aí. Por isso que... Se você não tivesse... Diga. No curso gratuito, por isso que eu fico, gente, faz a peça de vocês, faz, faz, faz. Eu sei que tem muita gente que se fizesse, iria falar, meu Deus, eu fiz, que legal, foi fácil. Mas fica lá, eu acho que eu não vou dar conta. Porque tem muita gente que põe muita dificuldade, coloca muita dificuldade nas coisas. É tão simples. Tão simples. E quando você... Quando eu liguei que você foi falar sobre alunas, que você foi dizendo, eu comecei a rir. Eu disse, esse povo estuda até o comportamento da gente. Porque eu acho que eu sou tartaruga. Eu foco e paro. Eu faço e paro. Eu vou e volto. Eu acho que esse povo estuda o comportamento da gente. Por quê? Mas se... Eu não sabia quem ia participar dessa live. Foi quando o Guilherme ligou para mim. Eu falei assim, meu Deus, agora que eu fechei, que eu cobri as máquinas, que ele está pintando, meu Deus, não tem nada para... Fiquei a perra para mostrar alguma coisa. Eu tenho que mostrar, que eu não vou falar na live sem mostrar. mas é questão... Viram, né? E é questão de crédito. Eu sou... Eu costumo desde os nove anos de idade. Eu tinha uma máquina... Minha mãe tinha uma máquina daquelas pretinhas, que, inclusive, eu comprei uma, viu? Que tem 90 anos. Está aqui. Olha! Eu comprei. Eu fiz questão do meu técnico trazer, arrumar ela toda e trazer para mim. Daquela de cordão. Daquela que é do pé, né? Sei. No pé. Eu não tenho mais nem jeito, de costurar nela. no pé. Mas a minha mãe tinha uma daquelas. Aquelas máquinas que costura até couro. Aí, uma vez, eu falei para a minha mãe, mãe, me ensina a eu costurar? Ela falou, você é muito criança, mulher. Deixa você crescer mais. Aí, ela foi trabalhar. Eu fui para a rua, catei um compensado daquele bem fininho. Trouxe um pedacinho de compensado, voltei na máquina e costurei. Quando a minha mãe chegou, o compensado estava em cima da máquina. A minha mãe, quem fez isso, já sei, foi a Betinha. Aí, eu disse, foi eu, porque a senhora não me ensinou. Ela disse, senta aqui. Aí, foi me ensinar. E o resultado que eu ajudava a ela, sabendo. É quando a gente quer, não é verdade? É verdade. Ninguém segura. Quando a gente quer, a gente... Ninguém segura. É verdade. Costura até compensado. Até costurei para poder mostrar à minha mãe que eu sabia e que ela podia me lutar para fazer, não é? É, tem que ser assim. Às vezes, as pessoas dizem assim, Beto, você já se aposentou, você... Eu não me aposentei ainda, estou com 49 anos e vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho mais... Eu não vou mais querer mais nada da minha vida. Eu digo, bem, você é você e eu sou eu, eu sou totalmente o oposto de você. Quanto mais eu chego, mais eu quero. Eu vou morrer mais nada, a não ser que Deus me derrube de uma doença. Aí sim, eu vou, de qualquer forma, eu vou quando ele não chame. Agora, até lá, eu não vou parar, porque o mundo não parou, o mundo vai girando, e por que eu vou parar? Exatamente. Se o mundo está girando, você vai parar para quê? Eu vou parar, eu vou cair, é o que vai acontecer. É o que acontece mesmo. O mundo gira, é, o mundo gira e a gente tem que acompanhar, o mundo vai girando e a gente vai andando, vai correndo, vai trabalhando, vai fazendo alguma coisa, vai inventando, vai procurando fazer alguma coisa. Essa aqui é a vida que a gente tem que ter, né? Porque, apesar de 71 anos, eu não, assim, eu não vejo empecilho para ninguém deixar de aprender. Ah, eu tenho 60, não quero mais, você é louca, você vai morrer, não atua, e aí vai cair, vai ficar só aquele murchinho no chão. Levanta, faz alguma coisa, se compromete com alguma coisa, procura amizade, procura amiga jovem. A maioria das minhas amigas tudo é jovem, aqui está do meu lado uma jovem também. É porque você, é porque seu espírito é muito jovem, você tem, do jeito que você fala, as suas atitudes, é de 40 anos, né? De 40 anos, atitude, sim, eu caminho, eu nado, eu acordo 5h30 da manhã e eu faço minha rotina do dia e 71. 71. Meu Deus, esses anos passaram por cima, saíram, não deixou nem marco em você. É porque a gente tem que ver o que a gente, na realidade, o que a gente sonha para a gente, né? Olha, eu sou uma pessoa que, minhas coisas do lado, as coisas de trabalhar é do outro, a minha vida é outro, é tudo diferente. Eu não deixo, eu não falto com minhas coisas, minha limpeza do rosto, eu não falto com meus cremes, com minhas coisas, eu não falto com as minhas costuras, eu não falto com o meu corpo. Agora mesmo, eu já mandei comprar os pesos, já mandei comprar a perneira, já mandei comprar, trouxe tudo, está tudo aqui fechado, o pacote chegou hoje, que eu vou começar a me exercitar em casa, porque eu não estou podendo mais ir para a academia que eu ia, aí não dá mais para eu ir, vou fazer em casa, tem bicicleta, mas a bicicleta eu ando, não uso, mas as outras eu vou fazer. Então, a gente é que tem que correr, né? E ainda tem o tempo de ir na minha nutricionista, de 15 em 15 de outubro, para a minha nutricionista. Eu cuido de mim, para poder eu cuidar das coisas que eu quero. Olha só, que história, que otimismo, que motivação aí, não só de trabalho, mas de vida também. Nada de vida ociosa, parabéns, Elisabeth, que história, que bonito. Então, você não tem nenhuma cueca para mostrar? Não tem, Selma, não tem porquê. Eu fechei tudo antes de ele ligar para mim. Ele ligou para mim uma semana depois, que eu já tinha parado e já tinha mandado comprar. Tem uns dez dias hoje que eu comprei tudo na Sonata Renda. Aí, quando ele me deu, eita, eita, Gui, agora, que eu estou pintando a sala, que eu estou sem nada, que eu entreguei a ruína, tu liga para mim, que é que eu vou mostrar a Selma. Aí, fiquei com dor de barriga. Eu liguei, ah, meu Deus, eu vou morrer. Aí, ontem, eu estou dizendo, meu Deus, eu vou morrer. Hoje de manhã, nadando, e eu pensando, quer que eu vou dizer a Selma, meu Deus, me ajude, meu pai. Aí, Guilherme, tenha calma, mas, olha, tenha calma como, Guilherme, tu vai ligar para mim quando eu fechei, deixa que estar outra semana. Não, mas é agora. Eu não sabia nem do... Meu Deus, tem a misericórdia de mim, como é que eu vou fazer, quer que eu vou dizer a Selma? Ai, mas é assim, aquela ociosidade, quando a gente olha assim para você, aí a gente vê aquela, recebe aquela ternura toda que você tem, aí você consegue passar para a gente. Você consegue, com esse olhar-meigo, essa educação que você tem, essa medice não falar. Então, a gente recebe essa paz em volta. E aí, quando eu comecei a falar com a minha sobrinha, eu falo para ela, eu estou me tremendo, estou me tremendo. Não, vai dar tudo bem o quê? Vai dar tudo bem. Ela vai me dar, a senhora vai responder. Mas aí, quando eu comecei a falar com você, eu recebi. Então, eu estou bem, graças a Deus. Ah, que legal. Que ótimo, Elisabeth, saber disso. Então, você não tem, porque você está em reforma na casa e as que você tinha, você já passou para vendedor. Não é na casa, é só no ateliê. Só no ateliê, entendi. Só no ateliê, que eu decidi fazer tudo bonito. Que ótimo, que ótimo. É melhor que você não tenha nenhuma na mão do que você tivesse me dito, Selma, estou com todas as peças que eu estou fazendo, está tudo aqui, não vende nada. Melhor que não tenha nenhuma para mostrar. É isso mesmo. O que eu estou fazendo é dele mesmo. Foi dinheiro dele, dinheiro do ateliê. Ah, que legal. Que legal. Uma pergunta que é minha e também das pessoas que eu estou vendo, que está perguntando aqui. Quais os tecidos, ou o tecido, ou os tecidos que você mais usa para fazer as cuecas e o valor que você vende? Olha, eu uso o delicóton, eu uso o coton mesmo, eu uso lingerie, eu uso mais esses três. Agora, eu costumo colocar, mudar muito a cintura, o elástico, eu procuro de acordo, eu acho o que eu acho mais bonito. Assim, eu faço desse modo. Eu uso a minha galoneira com duas agulhas para as pernas, três agulhas, eu uso na cintura das cuecas, eu uso isso aí. Aí, como agora eu comprei completa a lista na sonata, eu não sei como vai vir. e ela já me mostrou, é tudo na cor romance, mas eu vou continuar com a minha diferente de outras coisas. Que legal. Uma sugestão para você, Elisabeth, que faz muita cueca, não sei se você já sabe, é a galoneira BT, para quem trabalha muito com cueca, depois, quando você puder, é bom ter a galoneira BT, porque é a galoneira que faz essa costura aí que você está fazendo nas três agulhas e ela respalda, cortando igual ao overlock. Aí ela costura e corta as beiradinhas. E essa é o tecido, ela costura cortando as beiradinhas do tecido que sobra na hora que você costura o elástico em cima, né? Aí vai costurar o elástico e vai cortando aquelas beiradinhas que sobram. Ela é própria para elastizar com elásticos abertos, que seja ele o de cueca, de cois de calcinha, aquele Primavera, ela é própria para costurar esses elásticos abertos. Quer dizer, é a galoneira... BT. BT. Aham, galoneira BT. Ela é própria para isso, para cueca, para costurar elástico aberto. Aí ela tem um aparelho que você coloca se é o elástico mais largo, mais estreito, né? Você ajusta ali. Ela é própria, mais para cueca mesmo, mas também para qualquer pedra, essa com o elástico aberto. Pronto. Se você... Para quem trabalha com muita cueca, vale muito a pena tê-la, né? Muito, muito. Elastiza rápido. Imagina do jeito que a gente elastiza na galoneira com o viés elástico nas calcinhas, é elastizando as cuecas. Depois você coloca no Google para você ver o pessoal fazendo, usando essa galoneira BT. Eu tenho, preferi não ficar usando muito em vídeo, em nada, por conta das alunas, porque, tipo assim, se eu ensinar a usar a galoneira, só a galoneira, dá para fazer cueca, dá para fazer lingerie, dá para fazer praia, dá para fazer barra, dá para fazer tudo. E a BT não, ela corta, né? Na hora que ela costura. Então, ela é própria, só para elasticar. Depois que a gente faz, a gente tem que cortar, né? Tem que sair cortando. Aquelas corpinhas de sobra, a gente tem que ir cortando para ficar perfeito, né? Isso, para ficar perfeitiva. É trabalhoso. Eu estava até conversando agora com a minha Silvana, se você devia vir me ajudar, fazer alguma coisa, cortar, cortar a linha, você devia vir. Aí ela me dizendo aqui, ô, tia, eu não tenho dor para isso, não. Olha só. É bem simples, mas então é isso, quando você puder, né? Já que você faz muitas cuecas, é bem válido, vale muito a pena. E quanto que você vende? Mas aí você usa aparelho para o elástico ou nem usa aparelho? É manual mesmo? Não, eu uso. Eu uso, eu comprei aqui. Eu comprei o número 15. Para o elástico da cueca, né? Sim. Aham, é, entendi. Eu comprei aqui mesmo. Entendi. Isso aí, vendo que tem lojas, né? Que tem o Roberto Máquinas, que a gente faz as compras. Agora, eu estou a fim de... Eu já fui duas vezes no encontro, é aquele pezinho para deixar repinho, Selma. Sim. Aquele metãozinho do lado. Sim, é bem legal. Sim, é bem legal. Eu não sei se tem como transformar a galoneira normal numa BT, talvez tem também, porque a única diferença que ela tem é que ela corta, então talvez tem como também, né? Mas não sei se vale a pena, porque você vai fazer outras coisas, é importante ter as duas. Então, Elisabeth, o valor das suas cuecas? O valor das minhas cuecas, eu faço assim. Quando ela é o P, o M, o G e o GG, o... deixa eu pegar aqui, que eu botei aqui na minha... O P, o P e o PP, eu faço a 25, a M também, agora a G é 30 e a GG é 35. Ah, legal. Você faz plussais também? Trabalho também. E a plussais vai para 40 reais, para 45. Ah, bacana. Dependendo, vai diminuindo, diminuiu 5 reais, vai diminuindo. Porque aqui em cima é uma concorrência assim. Eu acho que chega a ser até desleal, é desleal mesmo. Porque você trabalha perfeito com materiais bons, mas aqui é muito perto de Pernambuco. Pernambuco tem Caruaru. Caruaru manda aquelas peças matadas, cortadas, mal cortadas. Aí vem aquele... Aí é um pacote de 3 por 15, o povo compra, que é uma beleza. Quando é com 3 dias que você vê estendido, está lá numa beira assim ou está assim. Aí eu fico, meu Deus, que coisa terrível. E aquele... Deixa de amanhã as calcinhas. Parece um saco de caçuda. Nossa! A gente tem que botar um plano, fazer um plano para cobrar que ninguém tenha medo. Sim, é verdade. E você fazer o seu marketing, te mostrar a qualidade das suas. O tecido lingerie que você falou que usa é a micro de poliéster, né? Porque a microfibra de poliéster, ela é bem barata e ela compensa muito para a cueca. É a de poliéster. É a de poliéster. Com a malha 100%, né? A malha 100% ao grão, tudo direitinho, tudo certinho. Comprei pela sua listinha mesmo. Ah, que legal. Eu comprei na Sonata. Com você, o Gui, a Amanda, né? Amanda? Amanda. Olha, são pessoas da melhor categoria do mundo. São pessoas atentuosas, meias, pessoas que sabem falar. E sabem falar comigo, né? Porque eu sou uma pessoa muito esposa, e muito brincalhona, brinco muito, falo muito, gesto muito, rio muito. Eu amo rir, né? Eu amo rir. Porque se eu não tiver um sorriso de manhã para sair, encontrar as pessoas para ir trabalhar, eu não tenho a mão lida, dizer Deus abençoe, para mim, aquele dia não existiu. Eu tenho que ir, tenho que abraçar, tenho que brincar, tenho que falar. Eu sou assim. Eu nasci assim. E eu sou feliz. Que legal. Que legal. Ô, Elisabeth, a pergunta que eu queria te fazer, já aproveitando o gancho aqui, é que muita gente ficou querendo fazer cueca, ficou ansiosa, curiosa, querendo aprender a fazer cueca. E eu queria saber de você. Antes da Selma, você já tinha feito alguma cueca, ou você aprendeu com a Selma? E o que você indica para essa pessoa? Vale a pena começar com cuecas? O que você quer dizer? Meu amor, super vale a pena. Super vale a pena. Primeiro, porque é uma coisa que você encontra com mais facilidade, você encontra com mais facilidade. Porque aqui em Maceió, é um bloqueio para você encontrar tudo. mas para você fazer cueca é fácil, você encontra. Elástico, deve ser de linha. Não é? Tanto a linha como as cuecas, você encontra com facilidade em qualquer cidade. Então, para você começar, você não pode fazer, é parar. Se não está com dinheiro agora, de investir em tudo, invista em cueca. porque é a forma que tem de fazer tudo direitinho, ficar tudo bonito e vende. Porque sempre vai aparecer essa coleira para depender de você, para depender de qualquer uma das meninas que quiser fazer, meta a cara e faça. Faça a cueca. E tem outra coisa, não deixe de entrar no vício da Selma, não deixe de entrar, não deixe escapar essa oportunidade, porque é pouco, gente. Para o dinheiro que ela vai ganhar, é pouco que ela está cobrando. Eu acho que ela está fazendo isso porque ela é uma mãezona. Entendeu? Ela é uma mãezona, fazendo um negócio desse assim. Eu sempre falo para aqui, minha gente, ela não está fazendo como se fosse uma professora, como se ela fosse turma de uma escola. Ela está fazendo como mãe. Isso é papel de mãe para filho, porque ela está dando a corda para você subir. Agora, se você quer pegar na ponta e ficar, aí não é problema seu, porque incentivo ela dá. Porque ela me deu todo o incentivo do mundo e eu chamava ela de assistente. Hoje eu sei que ela foi bem assistente porque eu precisava. Eu precisava. Foi bom assistente, né, Elisabeth? Foi bom. É igual para a gente encontrar. Você não encontrar assim, diga. É igual quando a gente é criança, a gente não entende muito os pais da gente pegando no pé. Quando a gente adquire de maturidade, aí a gente fala assim, era preciso. Justamente. É verdade. É a mesma coisa. Quando você abrir aqui, vamos dizer que você abre um face, você dá de... Uma pessoa dá de cara com você. Aí você está convidando aquela pessoa a ser outra pessoa na vida, a ter outro patamar de vida. É só se a pessoa for acostumada àquilo, a nada. Porque se não for acostumada a nada, for acostumada a ter alguma coisa, a querer um patamar maior, vai pegar com as duas mãos. Tem que pegar com as duas mãos. E não é somente ouvir e ficar acompanhando, a gratuita não. É como a Selma diz, a gratuita é pouquinha coisa que ela ensina. Ela dá o gostinho de você ver o que é bom vir para você. porque até na gratuita, se você fizer o que ela mostra, você vai ganhar a vida. Isso é verdade. Tem muita gente que ganha dinheiro para um curso gratuito e que consegue. Então, é a forma. Ela pega aquilo ali que ela viu e se matricula, vende duas, três vezes e se matricula na escola. Fica fazendo as aulas que nasceu. É no VIP agora. Meu Deus, isso é uma chance que não existe. Que não existe. se a pessoa está só no gratuita porque, assim, está dando a texada de burra mesmo. Porque a pessoa não tem que ver dando a texada de burra. Tem que entrar, tem que ver o que lá dentro. Desculpe. Tem que ver o que lá dentro a Selma mostra. Porque se ela fala aí, quando ela ensina, ela mostra tudo. O que a gente precisa. Tudo, tudo. A Selma fala em tudo. Se ela vai trocar uma linha, ela diz, a linha empocou. Bota a linha. Se acontece alguma coisa ali, então, isso deu errado. Vamos fazer assim. Dois pontinhos que saem do sutiã. Ela vai tirar esse pontinho para não ver. Quer dizer, não aprende quem não quer. Quem não pode ir atrás de uma pessoa dessa? Quem não quer uma mão estendida para você só estender a sua e pegar? Quem não quer? Exatamente. Tem que querer que quando estende-se uma mão, uma mão, ela segura a outra. Quando eu vejo uma mão estendida para mim, eu dou a minha, porque eu sei que vai me elevar. Então, eu acho que a pessoa, qualquer uma das meninas que esteja vendo essa live, todas elas, as que não estiverem dentro do VIP, pelo amor de Deus, entre. Entre. e vá olhar o que a Selma faz. Veja como a Selma trabalha e o carinho que ela trata a gente. A gente se emociona, sabia disso? Dá até vontade, assim, dá até vontade de chorar. Porque ela, ela, ela fala de uma forma tão meiga, tão amiga, que dá vontade de a gente chorar. Porque ela, ela é muito boa. Eu ainda não vi uma professora para ensinar igual a Selma. Eu já tive várias, inclusive de faculdade, mas eu nunca vi. você é uma pessoa acima do limite, Selma. Eu não vi a Selma. Que bonito, Elisabeth. Eu vi que você queria, tipo assim, parece que umas três horas para poder expressar todo o sentimento de... Boa! Que lindo, que bonito, Elisabeth. Você, uma dúvida que eu fiquei aqui, pessoal, é você é aposentada, você não foi aposentada como parteira, não? Fui, só aposentada como parteira. Ah, entendi. Olha só, que diferente. Pelo Estado. Eu sou, eu sou, eu sou a cheia social, mas eu exerci toda a minha vida de parteira, de enfermeira. Ah, que legal. Que legal. E no decorrer desse tempo, você nunca ganhou dinheiro com a costura, não? Só agora, não é assim? Porque você ganha hoje, passa uma semana para aparecer uma coisa, e geralmente você se aborrece, aquilo. Não, você fazendo isso, você cuidando de fazer, só e simplesmente, é lingerie, você ficar só na sua casa. Ninguém aperreia, ninguém vem me dizer nada, você terminou, você embala, bota tudo direitinho, tudo certinho, manda fazer, manda entregar, a pessoa vem pegar, acabou o seu trabalho. É verdade, é verdade. Não tem nada melhor que isso. É o que eu estava falando hoje mesmo, antes de começar a live, que as peças da gente têm que ser vendidas, não necessariamente pela gente. De repente, você tem tanta, não quer vender, só quer produzir, arruma pessoas para vender para você. É o que você fez, é o que você está fazendo, né? Exatamente. E uma coisa, pessoal, eu deixei até o comentário da Arsene aqui para ler para vocês, que ela falou assim, queria muito fazer minhas peças, o problema é que aqui onde moro não encontrei os materiais, mas vou conseguir. A Arsene e todo mundo que está escutando, a Elisabeth também não encontrou o material, e ela deu o jeito dela, que foi o quê? Vou começar na cueca, vou fazer cueca, e olha só, ela nem imaginava, mas ela conseguiu ganhar tão bem, que ela ganhou o certificado de costureira bem-sucedida, se tornou bem-sucedida com as cuecas, né? Então, assim, para você ver como, assim, tem a oportunidade, tá? Na sua frente, você tem que agarrar, tem que aproveitar. Ô, Elisabeth, você está com o certificado aí da FCB de costureira bem-sucedida? De louro, está aqui na minha mão, amor. Ah, que legal. Pegando o certificado, Elisabeth, eu quero que você fala qual foi o mês que você vendeu mais, quanto que você vendeu. Ô, Selma, no primeiro, eu, quando eu pensei, eu comecei fazendo poucas, eu falei, eu acho que eu vou ganhar uns 200, uns 300 reais, aí comecei, só tinha, era três pessoas para distribuir, o primeiro mês eu ganhei 1.700, aí eu fiquei, eu digo, ai, meu Deus, que isso dá dinheiro mesmo, aí eu fui aumentando, no outro mês foi, foi, foi 2.000, foi, foi 2.300 reais, e agora, por último, o último dinheiro foi 3.300 reais. Olha só, que bacana. Duas vezes, 2.300 reais. É uma coisa, é uma coisa rápida, fácil, entendeu? E o investimento pouco e que dá um lucro, dá um retorno que você pensa até que aquele dinheiro não é seu. É verdade, Você pensa que o dinheiro não é seu. Olha só, que bacana. É verdade, é verdade. E aí está o certificado de costureira bem sucedida, da Elizabeth. Levanta mais um pouquinho, Elizabeth. Levanta mais um pouquinho, isso, aí. Está aí, pessoal, né? Que maravilha. Parabéns, Elizabeth, né? Parabéns, né? Muito obrigada pela sua participação com a gente nessa noite, né? Foi uma live maravilhosa, uma história motivadora, com muita motivação, não só, né? Para o trabalho, mas sim para a vida, né? Assim como eu falei, de coração mesmo, você é uma pessoa que, de espírito, eu tenho certeza que não passa de 40 anos, não. Né? Então, assim, é uma pessoa muito abençoada pela garra, coragem, né? Esse jeito seu, né? Alegre, com muita motivação que você tem passado para as pessoas, né? Igual você falando que eu passo meguice, tudo isso, e você passa uma motivação, assim, que eu falei, meu Deus, eu não dou conta de acordar às 5h30 da manhã, se eu acordar, meu dia acaba. Obrigada, gente. Nossa, muito obrigada, Elizabeth, por doar seu tempo, participar com a gente, você ainda não tem coisas postadas no seu Instagram que você falou, não é? E temos que tirar um print agora antes de você ir. Vamos tirar o print? Elizabeth, a minha missão para você vai ser o seguinte, chegou o seu material, faz peça, posta na comunidade da FCB, tá? Vai ter muita gente aqui que vai entrar na FCB, inclusive para aprender a fazer o que a gente vai explicar agora, né? E aí o pessoal vai ver as suas peças lá dentro, tá bom? Eu estou ansioso também para ver suas cuecas, ver tudo isso, tá bom? Chegar amanhã, conforme a Aila disse e a menina da sonata, falou para mim que amanhã chega. Ah, então dá para postar na comunidade, né? Do curso gratuito. Onde está o curso alto? Se você conseguir fazer amanhã, pode até postar na comunidade do curso gratuito. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Com certeza. Com certeza. E antes de você sair, Elisabeth, eu senti vontade de falar uma coisa para você, porque você falou, agora eu quero fazer tudo, quero fazer lingerie, quero fazer biquíni, eu quero que você faça tudo também, mas presta atenção no seu público alto, né? De repente, seu público está tão forte, né? De repente, está tão forte na cueca, manda ver cueca, cueca, não se preocupa não, né? Não sei que de repente você tem pessoa te ajudando a costurar, mas se seu público-alvo é cueca, arrebenta a mulher de vender cueca, né? E depois compra sua galoia de cueca. Não vou deixar não, sei lá. Quando houver um pedido, assim, como eu estou com vários pedidos de calcinha e tal, eu faço, mas a minha cueca eu não vou deixar, porque ela é o meu foco, entendeu? Ela é o meu foco de cueca. É isso aí. E eu sei fazer, eu sei fazer, você está se especializando nisso, e me lembro do dia. Fazer o que vende. Tão nervosa eu estava, aí quando você, e eu disse na minha cifra aqui, eu estou toda, eu estou com a barriga doendo, eu estou com medo, eu estou com medo. Quando vocês dois apareceram, apareceram aí na telinha, eu fiquei assim, tão pra cima, assim, ai meu Deus, ela é Jair maravilhosa. O senhor já falou, ele é ótimo. Ah não, eu saio de barriga pra lá, não tenho nada a ver. e me senti assim, amém maravilha. Eu estou aqui assim, maravilhada com vocês de hoje. Eu amei falar com vocês. Ai, que legal. Que legal. A gente gostou muito. Eu digo, como eu digo, eu digo muito o que eu, eu acho que assim, fora de sério, e a Amanda, toda vez que eu estou aqui, meio atrapalhada, eu sou meio atrapalhada, meio, meio, até meu filho hoje me deu, eu estou aqui, mãe aprenda, porque eu sou meio atrapalhada. Vai entrar, eu chamo logo minha sobrinha, ela está aqui do lado. Eu digo, você não sai, não terminar. Pode ser que ter um nome, eu vou ser. Olha só. Mas deu certo, o ponto deu certo, Elisabeth, foi maravilhoso a nossa live, tá? Muito. Obrigado pela sua participação, foi maravilhosa a live, depois vai lá agora, já vai lá ver os comentários pra você ver, tá bom? e é isso, foi maravilhoso o live, o live com você, eu estou muito ansioso pra ver suas peças depois, tá bom? Tá bom, eu vou mostrar, e eu já disse, eu que agradeço a vocês, por me suportar, eu vou conversar muito, eu vou te falar muito, porque eu gosto mesmo, e peço as meninas, foquem em alguma coisa que você possa fazer, e foquem em entrar definitivamente no grupo pra estudar mesmo. se for só no gratuito, vai ficar só na vontade, entra, faz alguma coisa, pede dinheiro emprestado, chama o filho, pergunta se tem, chama o outro, pede outro pedaço, junta e paga, porque o dinheiro que paga nesse curso de FCD, é pouco do que a gente, é muito pouco, não dá nada, não dá nada, que maravilha, a gente tem milhares, maravilhosos pra mostrar, então, cuidado, façam o que eu estou dizendo, façam isso, porque vai ser maravilhoso. Que legal, a Elisabeth falou assim, não vai ficar nem o homem pelado com a Elisabeth, é isso aí, Elisabeth, vamos vestir esses homens. É isso aí, Elisabeth, foi muito bom, brigadão, tchau, viu, sucesso pra você, que a gente vai se falando, tá? Beijo, Elisabeth, tchau, com Deus. Tchau.